E em Garanhuns, uma mulher foi morta a facadas. O suspeito de ter cometido o crime é o companheiro dela. Veja na reportagem. De acordo com vizinhos, a dona de casa, Águida Ferreira de Lima, de 42 anos, estava bebendo com o marido dentro de casa, na rua Santa Quitéria, em Heliópolis, Garanhuns, quando tudo aconteceu. De repente, começou um bate-boca dos dois. Aí, no acontecimento, foi que ela chamou ele, dizendo que ele estava com alguma mulher, com alguma amante. Aí, ele se estressou. Quando se estressou, começou o bate-boca. Aí, ele matou ela. Aí, o vizinho quebrou os cadeados. Quando quebrou, conseguiu tirar a menina e ele passou aqui correndo. De acordo com a polícia, o suspeito, identificado como Edivaldo Correia de Farias, de 39 anos, teria praticado o crime na frente da filha da vítima, um adolescente de 14 anos. Ainda segundo testemunhas, o suspeito, após praticar o crime, teria pulado este muro e pedido ajuda ao vizinho. Ele saltou lá o muro, aí empurrou a minha porta. Quando eu abri a minha porta, ele estava todo melado de sangue, todo chaguetado. Aí, ele botou a escada e subiu e saltou dentro do meu muro. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi detido pelos vizinhos e encaminhado à delegacia do município. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi detido pelos vizinhos e encaminhado à delegacia do município.